Viva o Alodum e seu Samba Heavy Pedaço de arame, pedaço de pau Juntou a capaça, virou pirimbal, pirimbal, sim, pirimbal, não, pirimbal, pirimbal, sim, pirimbal, sim, pirimbal, não, pirimbal, pirimbal, não, pirimbal, pirimbal, cuidado, gente, vai lá! Olhou! Gol! Ô pirimbal, sacode a poeira magdalena Espante a tristeza e cante, eu sou o rolô do que tu é Ô pirimbal, sacode a poeira magdalena Espante a tristeza e cante, eu sou o rolô do que tu é Comigo, ó! Vem, meu amor Tô colando Nessa melodia Vem, meu amor Deixa fluir Essa alegria Anuncia a sua consciência Negra cor Negra cor Este parmal que nos rodeia Se define a arma é musical Cantando reggae Cantando reggae Cantando jazz Cantando blues Eu louvo a dar Eu digo já chegou Oh, louvo Cantando reggae Cantando jazz Cantando blues Eu louvo a dar Eu digo já chegou Oh, louvo Uh, 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 uh à, uh 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 Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau